Do cacheado para o liso, em um ano eu vim contar aqui para vocês toda a minha experiência em ter saído do cabelo natural e ido para o cabelo com progressiva Toda a minha trajetória com esse cabelo alisado e com química Vim tirar dúvidas também para quem está pensando em alisar Então se você gostou desse tema de vídeo, continua assistindo e vamos lá Oi, oi, amigas! Tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E sim, gente, passou rápido, né? Um ano, um ano e dois meses mais ou menos que eu alisei, né? Que eu tomei a decisão de alisar definitivamente o meu cabelo natural cacheado, tá? Vou deixar fotos aí para vocês, para quem é novo aqui e chegou de paraquedas nesse vídeo Meu cabelo cacheado é assim, ele era bem cheio, ainda é bem cheio, né? Um cabelo com fio grosso, cabelo cheio e com a curvatura de 3A e 3B Pois bem, um ano de cabelo alisado, é possível ter um cabelo saudável mesmo tendo química no cabelo? A resposta é sim, gente Com todos os cuidados devidos, eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês hábitos e cuidados que melhoraram muito o aspecto do meu cabelo, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu fiz com muito carinho aqui para vocês Estou com um roteiro aqui enorme, com várias coisinhas para poder contar para vocês da minha experiência Espero que esse vídeo te ajude, tá? Mulher, tomar essa decisão, se você está pensando em alisar Ou só curiosidade mesmo, né? Continua assistindo o vídeo Não esquece de deixar o like, que assim o vídeo chega a mais pessoas E se inscreve também para ajudar, para fazer parte dessa comunidade que sempre cresce, né? De cabeludas E é isso, bora lá que eu vou falar tudo para vocês Então, primeira coisa, eu gosto de contar para vocês, assim, na ordem correta De quando eu alisei, até hoje, até para vocês entenderem, para quem acompanha E para quem chegou aqui do nada e está pensando em alisar, para ajudar também Quero ser bem objetiva, então peço que vocês prestem atenção em tudo que eu vou falar, tá? Gente, antes de alisar, eu comecei a hidratar bem meu cabelo, pesquisar muito Enfim, alisei o cabelo, até para quem alisou o cabelo agora também Gente, é super diferente, tá? No começo é difícil da gente acostumar Eu, quando alisei o cabelo, eu tinha isso aqui, ó, de ponta ressecada Eu vou tentar ir deixando fotos aí para vocês Eu vou tentar tirar print dos vídeos O cabelo, quando eu alisei, ponta ressecada Para acostumar, assim, mais de duas semanas Ai, um mês? Um mês não, 15 dias 15 dias, assim, para dar aquela acostumada Na hora de lavar o cabelo, o cabelo colado no couro, assim, é totalmente diferente Então, se você alisou aí, está, tipo, perdida Não está achando que o cabelo está legal Relaxa, que vai dar certo No final, tudo dá certo, tá? Então, assim, gente Tem essa diferença, sim, obviamente, do cabelo cacheado para o liso Principalmente porque o cabelo é natural, né? O cabelo cacheado, enfim Vou falar natural, para não generalizar Mas falando de mim, que é um cabelo cacheado Por ter aquela curvatura, né? De ondinhas A oleosidade natural do cabelo não chega até as pontas Então, por isso, o cabelo cacheado Ele é naturalmente com as pontas mais secas e tal Para a gente precisar de mais atenção para as pontas do cabelo cacheado E o meu cabelo cacheado, né? Estava com a ponta desse tamanho aqui, ó Quando eu alisei, né? Ficou desse tamanho Estava me incomodando demais Aí você alisa, aparece também o comprimento, né? O corte todo torto Porque cacheado também é outra coisa Então, mais ou menos, foi um novo mundo mesmo Que eu quis entrar e me aventurar Detalhe também, gente Eu pintava meu cabelo Quando eu estava com o cabelo cacheado Eu pintei meu cabelo várias vezes Dei luzes, pintei de mecha colorida Então, meu cabelo é naturalmente preto Porém, tinha tinta preta Então, quando você alisa o cabelo que tem tinta preta Desbota, tá? Desbota muito Então, ainda teve isso, tá? Cabelo desbotado Ponta ressecada E o corte todo errado Então, foi tipo assim A treva, né? De primeira impressão, assim Aí, beleza Só pra vocês entenderem Toda a história do cabelo, tá? Alisei o cabelo Depois de três meses Eu comecei a pesquisar Sobre o tal Enê Que tem vídeo aqui no canal Até se você chegou Por esse vídeo Muita gente comentando Ah, ela sabia Porque ela fez isso Enfim Enfim, N comentários Mas eu pesquisei muito Mas só que uma coisa Você tá na prática, né? E só na teoria Não serve de nada Fiz tudo certinho Porém, gente Eu achei Não era pra mim Na hora da prática Sabe? Tanto porque É muito trabalhoso Eu queria usar o Enê Porque pinta de preto E alisa Porém, alisa de vez Né, minha filha Enfim Fui pro Enê E tive quebra Tive quebra Muita gente falando Ah, você usou muito produto Gente, no vídeo Eu mostrei Máscaras Usei produtos Pra recuperar o cabelo E a pessoa disse Que usei muita coisa Enfim Nós vamos entrar nessa parte Tá? Então, Carol E suas loucuras E agora, né? Fiz umas 6 7 aplicações de Enê E pensei Meu Deus, e agora? Porque a raiz não alisou Tava com a química Tava com quebra Não foi uma quebra severa Tem um vídeo também Aqui no canal Onde eu mostrei Os cuidados que eu fiz E pesquisei progressivas Que eram compatíveis com o Enê Porque eu comecei A ficar com medo Tipo, meu Deus O que é que eu vou fazer? E encontrei a filterapia Que é a progressiva Que eu uso até hoje Né? Não é publi esse vídeo Mas eu tô aqui contando O que eu uso No meu cabelo pra vocês Resumindo Pós a filterapia Eu sosseguei Eu vi que era uma progressiva Leve Que respeitava a saúde do cabelo Que era compatível com o Enê Que eu fiquei com medo De usar qualquer coisa também Então foi aí Que começou Essa jornada De recuperar o cabelo Além da quebra Que eu tive Então eu tratei da quebra E depois eu fui E fiz a aplicação Da filterapia Fiz em casa Porque é uma progressiva Eu também faço aplicação Enfim Eu amo a filterapia É uma progressiva também Que ajuda a Que deixa o cabelo Com um efeito mais natural Gente Não tira o volume Eu deixo o cabelo Mingado assim Sabe? Minguado Fino Ralo Então foi a progressiva Que eu me identifiquei E estou usando até hoje Não tem formol Tá? E terceira coisa Que assim Todo cabelo Ele precisa de cuidados E de uma certa forma Requer mais atenção Um trabalhozinho a mais Tanto cacheado Quanto liso E tem pessoas Que querem alisar o cabelo Pra ter É prático Cabelo liso É prático Mas não significa Que você não vai cuidar Do seu cabelo Que você não vai passar uma máscara Que você não vai precisar cuidar Como eu falei pra vocês Assim que eu alisei Eu tive vários problemas Tive quebra também Porque eu fui burra Mas se eu desistisse Gente O cabelo não ia estar Como ele está hoje Então assim Todo o trabalho O esforço que eu tive Pra recuperar meu cabelo Valeu a pena Obtive resultados É algo que é com o tempo Tá gente? Eu tenho um ano De cabelo cacheado E vamos levar aí De seis meses Alisei o cabelo Três meses depois Eu fui pro ENEM Aí eu aguardei Mais uns dois meses Um mês mais ou menos Fui pra filoterapia E depois da filoterapia Que eu fui realmente Embarcando aí Pra cuidar Mais do cabelo Sabe? E cada experiência É única gente Cada experiência é única Aconteceu essas coisas Com o meu cabelo Porque primeiro Eu quis usar o ENEM Segundo Eu pintava meu cabelo Muito quando ele era natural Então cada cabelo Tem o seu histórico Por isso Que em todos os vídeos De rotina capilar Eu sempre falo Conheça seu cabelo Eu uso esse produto Mas conheça seu cabelo Pra ver se você Precisa usar isso Se você não precisa Então por isso Que eu sempre Tô repetindo essa frase Pra vocês Conheça seu cabelo Dito isso Agora eu vou dar dicas Pra vocês Pra quem quer começar A alisar o cabelo Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo De vantagens E desvantagens De ter o cabelo alisado Posso gravar também Esse vídeo foi focado Mais assim Na minha experiência Que eu contei pra vocês Como que foi esse um ano Teve as dificuldades Mas no final Deu certo E agora eu vou dar Algumas dicas Pra quem quer Alisar o cabelo também Ou pra quem já alisou Como eu disse E tá aí desesperada Sem saber o que fazer Com o cabelo Primeira coisa que eu fiz Que eu já tinha em mente Que eu precisava mudar Algumas máscaras Que eu já tinha Pra cabelo cacheado E pra usar Mais produtos Que fossem De maior tratamento Principalmente Aquelas etapas Extra do cronograma Sabe? Máscara de restauração Cauterização Que são Que dão mais resultados Pra cabelo Alisado com química Né? Então A primeira marca Assim A primeira linha Que eu investi Que eu até testei com vocês Foi a linha Da Eudora De cauterização Que eu usei Após Que eu fiz a aplicação Da progressiva Pra cuidar do cabelo E gente Foi a melhor Os melhores produtos Que eu usei Então a Eudora É uma marca muito boa Que eu recomendo pra vocês Vale a pena o investimento É uma marca assim Que não é cara Nem barata Tá ali Na média Sabe? Eu tenho esses produtos Até hoje Gente Um ano que eu usei o cabelo E eu ainda tenho Então investir em produtos Bons e específicos Para cabelo alisado É um ponto chave Né? Como eu falei pra vocês Uma coisa Que eu fiz também Pra recuperar Esse tamanho de ponta ressecada Foi usar o pré-shampoo É... Eu fazia pré-shampoo Algumas vezes Quando eu tinha o cabelo cacheado Mas não era sempre Confesso que eu... Né? Se eu pudesse voltar atrás Eu teria feito o pré-shampoo Em todas as lavagens No cabelo cacheado É... Não teria acontecido isso Né? A ponta tá super ressecada Então o pré-shampoo Foi assim Gente Mudou completamente O meu cabelo E eu fiz basicamente assim Alisei o cabelo Comecei a fazer pré-shampoo Em todas as lavagens Assim no comecinho mesmo Aí depois, né? Que eu fui pegando o jeito ali Do cabelo É... Não é necessário a gente fazer Em todas as lavagens O pré-shampoo É... Então o pré-shampoo Foi a chave também Pra... No começo Todas as lavagens Depois que eu vi Que o meu cabelo Tava dando aquele up, né? Aquela vida Eu intercalava, né? Às vezes eu fazia O pré-shampoo Às vezes não Que era pro tratamento É... Penetrar em todo o meu cabelo E às vezes o pré-shampoo Pode acabar atrapalhando, né? Ainda mais Qual produto que você esteja usando Por isso que eu indico Usar a Yamasterol É... Tem também produto da Adabelle Que é específico pra isso Que é pra não interferir No resultado do seu tratamento Terceira coisa Mas não é regra Eu tive que cortar As pontas do meu cabelo Eu acho que algumas pessoas A maioria das pessoas Assim que sai do cachado Precisa parar as pontas, né? Vamos dizer No meu caso Eu tive que cortar sim Porque eu já queria Eu queria mudar Eu vou deixar até a thumbnail Aqui do... Do vídeo Que eu cortei o cabelo Pra vocês verem Como é que tava O meu cabelo antes Nesse vídeo eu até falei Gente, meu cabelo Tá com a ponta muito seca Tá me incomodando Vocês até elogiaram Que ficou outro nível o cabelo Cortar é... Ponto bom Positivo Até pro cabelo Ir crescendo saudável, né? Porque você cortou ali E o cabelo vai crescer Com aquele aspecto Todo bonito Então fez muito bem Pro meu cabelo ter cortado Eu cortei a mais Assim Eu cortei aqui o cabelo Vou deixar a foto aí Mas foi por escolha Não é uma regra Você tem que cortar o cabelo Não Eu comecei fazendo pré-xampu E parecia mágica, gente Ia descendo assim Ficou mais ou menos Isso aqui Ficou aqui De ponta ressecada Por conta Que eu fui fazendo pré-xampu Hidratando ele bem Então Comece fazendo isso, né? Use o pré-xampu E depois você apara as pontas Pra quem é apegada Ao comprimento do cabelo Como não era apegada Eu sou doida mesmo Cortei o cabelo curtinho E quarta coisa Muito importante, gente Não é porque o seu cabelo Está recuperado Saudável Bonitinho Maravilhoso Que você não precisa Manter o cuidado, gente O cuidado com o cabelo É essencial Principalmente alisado Você pode achar Que ele tá ótimo Lindo Maravilhoso Ainda mais Tipo a filoterapia, gente Deixa o cabelo super brilhoso Meu cabelo parece que eu hidratei Se fosse outra pessoa Se fosse uma pessoa Que não tem muito conhecimento Eu ia falar Nossa, fiz a progressiva O cabelo tá top Não preciso fazer nada Por isso que é muito importante Até pra quem divulga, né? A progressiva fala Gente, progressiva não é tratamento Porque tem gente Que confunde muito isso Ainda mais porque a filoterapia Tem toda essa fama De preservar a saúde do cabelo E tem gente que é contra e tal Mas é porque ela deixa o cabelo bonito Mas você tem que manter os cuidados, tá? E isso eu vejo de agora, gente Meu cabelo tá saudável, né? Comparado lá no início Então o que é que eu faço? Eu adaptei o cronograma capilar Para cabelos saudáveis E tem gente até que Comenta nos vídeos, né? Algumas pessoas assim, né? Aleatórias Nossa, o cabelo dela Nem precisa de tratamento Pra que ela usa tanto produto E nananã E tipo Não é porque o cabelo tá bonito Que você vai deixar ele ficar Horroroso Pra você precisar cuidar Tá? Então Tenho isso em mente Então Meu cabelo está assim Atualmente Gente, meu cabelo tá assim Muito maravilhoso Eu estou no projeto Rapunzel Já tenho aqui uns seis meses Foi bem nessa fase, né? Eu cortei meu cabelo duas vezes Porque eu amei o curtinho Teve nada a ver com o cabelo estragado Nem nada Meu cabelo tava ótimo Eu que quis cortar E depois eu falei Ah, não quero cortar mais não Quero cabelo grande Então eu tô na meta do cabelo grande Desde a última vez que eu cortei Vou trazer mais um vídeo de rotina capilar Pra crescimento Pra atualizar vocês Sobre os produtos que eu tô usando Sempre compartilho com vocês E principalmente, gente Agora Atualmente Eu tô trazendo vídeos De cronograma capilar Que eu tô, né? Fazendo no momento Então Como eu disse Eu continuo fazendo cronograma capilar Eu lavo meu cabelo De duas a três vezes Na semana Depois que eu fiquei gravidinha, né? Às vezes eu não consigo Lavar três vezes Eu lavo duas Então vamos supor Duas vezes Aí eu faço tratamento Gravo pra vocês No próximo dia que eu lavar Só shampoo e condicionador Então o que eu trago pra vocês É só os dias de tratamento Porque não tem sentido Eu trazer um vídeo Só com shampoo e condicionador Então não sei Se pode dar a impressão Pra vocês Que eu faço loucamente Máscaras E passo no meu cabelo Mas não Se eu gravo um vídeo Mostrando os cuidados Eu tenho que trazer os cuidados Que eu faço Mas é tudo assim, ó Intercalado Cada produto Cada etapa Tudo, tudo, tudo A gente tem que adaptar Pro como o cabelo Tá no momento, sabe? Eu intercalo, gente Com máscara de tratamento E de manutenção Máscara de manutenção São aquelas máscaras Sem ativos, né? Que não são capazes De penetrar lá No seu cabelo Profundamente Então ela acaba agindo Mais como ação condicionante Tem máscaras que tem, né? Ação condicionante Então depende muito Do cabelo Do seu tipo de cabelo E tudo mais Cabelo grosso Já é um pouco mais Mais fácil É meio que qualquer produto Que eu passo Dá certo E eu sei que Quem tem cabelo fino Principalmente Não é todo produto Que dá certo Então é sempre bom Estar testando aí As coisas que podem Dar certo pra vocês Meu cabelo é o cabelo grosso Não sei se vocês até Já se perguntaram Nossa, tudo que ela usa Dá certo A maioria dos produtos Que eu trago aqui Resenha Dá certo Mas graças a Deus Né, gente? Então é isso, gente Eu vou deixar um videozinho aí Do meu cabelo Como que tá pra vocês O comprimento Ele tá super cheio Com um volume Muito bonito Tá brilhoso Tá super hidratado E eu tô simplesmente Apaixonada Com o meu cabelo Hoje em dia Consegui recuperar ele Mas mulher Aquelas coisas, né? O cabelo tá bom A gente vai Inventa de mexer Eu tô quieta Com o meu cabelo Porque eu tô gestante, né? Inclusive a filoterapia Também é compatível, né? Pra gestantes e lactantes Mas é importante Consultar o médico antes Então por isso Que meu cabelo tá com a raiz assim Porque eu retoquei progressiva Tá? Enfim Tô quieta Porque eu não posso Tá pintando Não posso tá fazendo nada Porque eu sou louca Pra quem me acompanha aqui Eu não tenho muita dó De mexer no cabelo, não Mas resumidamente, mulher Se você tá aí Pensando em alisar o cabelo E tudo mais Eu posso trazer o vídeo De vantagens e desvantagens Mas esse vídeo aqui É mais pra mostrar pra vocês Que é possível sim Manter o cabelo saudável Estando com química Tem gente que fala Muita coisa aí na internet, né? Pessoas Ai, não é possível Cabelo com química crescer Ficar bonito E fica muito feio É... Depende muito, sabe? Você tem que escolher Uma boa progressiva Manter os cuidados com o cabelo E ter paciência, né? Porque nada do dia pra noite também Mas, no geral Não me arrependo De ter realizado o cabelo Pra mim tá ótimo Com a filoterapia Meu cabelo seca Liso Então, até agora Que eu tô gestante Vou ficar bela Com o meu bebê Porque aí eu só vou lavar Passar meu produtinho E tá top Inclusive, gente Quero muito, né? Quando tiver, né? Tiver com o meu bebê Gravar toda a minha rotina Pra vocês Enfim, né? Uma rotina mais É... Cansativa Vamos supor Como que eu vou cuidar do cabelo? Estou me perguntando a mesma coisa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida Comenta aqui Que eu respondo vocês E é isso Um beijo E tchau, tchau